Olá! Estou estudando hoje em Direito a Duaneiro e Customers Tutti. E como você acha dessa área de lei? É bom, porque é interessante, porque hoje em dia tudo é merchandising, tudo é bem-vindo. As pessoas importam, e às vezes as pessoas mudam, precisam de mudança, precisam de mudança, precisam de saber todas as taxas envolvidas, precisam de pagar. Então, há também programas, como o CrossBoard, como o outro. Então, em diferentes países, eles têm um, especialmente no Brasil. Eles têm a área restrita. Então, em dia, termos, as everything, quando eu estude, é muito importante analisar o jargon. O jargon é todo o vocabulário para essas áreas, que é importante saber. Então, aqui, eu apenas coloco alguns, que é outro, eu digo, dute. O que é dute? Dever. E aqui, eu vou dizer, industrialized product taxis. Excise. Import duty. Import duty. Brazilian Federal Excise Taxis in Manufacturing Good. Imposto sobre produtos industrializados. Outro coisa que eu vou pensar sobre, obviamente, é preciso estudar a lei. E é muito interessante também. Algumas vão ir ao web sites em inglês e estudar os termos. E, obviamente, cada lugar é diferente. Mas eles têm o mesmo tipo de ideias. E, então, tem as coisas sobre tudo. Assim, se você enviar um produto, você precisa pagar um taxis para aquele produto particular. Ou diferentes alíquotas. E, então, eu vou pensar em portos. O que você quer dizer com portos secos? O que são portos secos? O que são portos secos? São recintos alfandegados de uso público, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro, de mercadorias e de bagagens. Sobre o controle aduaneiro. Então, estudar os termos secos 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 secos. E, então, nós temos muitas outras coisas. . Então, o que é importante? do T, e mesmo assim, quando você está viajando, abrocha, e aí você precisa declarar se você está tomando algo com você. Então, é muito importante, muito interessante, e agora eu vou estudar essa parte. Obrigado.